Voz que clama no deserto Endireitem as veredas Para que entre o Rei da glória O Senhor Quem é esse Rei da glória? Quem é esse Rei da glória? Exuá, Tu és o Rei Quem é esse Rei da glória? Quem é esse Rei da glória? Exuá, Tu és o Rei Voz que clama no deserto Preparem o caminho Para que entre o Rei da glória O Senhor Voz que clama no deserto Endireitem as veredas Para que venha, venha o Rei da glória O Senhor Quem é esse Rei da glória? Quem é esse Rei da glória? Exuá, Tu és o Rei Quem é esse Rei da glória? Quem é esse Rei da glória? Exuá, Tu és o Rei 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 Com glória e poder Ba'u Rabah Bexem Adonai Ele vem Com glória e poder Ba'u Rabah Bexem Adonai Ele vem Com glória e poder Ba'u Rabah Bexem Adonai Ele vem Com glória e poder E quem é esse rei da glória? Quem é esse rei da glória? Yeshua Tu és o rei Quem é esse rei da glória? Quem é esse rei da glória? Yeshua Tu és o rei Quem é esse rei da glória? Quem é esse rei da glória? Yeshua Tu és o rei Quem é esse rei da glória? Quem é esse rei da glória? Yeshua Tu és o rei 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 Tu és o rei